Doze anos escravo com Chiwetel Ejiofor e a comédia golpada americana reforçaram a candidatura ao Oscar com sete nomeações cada nos Globos de Ouro. Para os críticos, esta 71ª edição dos prémios da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood é a mais competitiva das últimas décadas. A atriz Zoe Saldanha anunciou as nomeações para melhor filme. Doze anos escravo, o mais recente filme do britânico Steve McQueen, retrata a história verídica de Solomon Northrup, um negro livro que foi raptado e vendido como escravo para trabalhar nas plantações do Louisiana. Chiwetel Ejiofor está nomeado na categoria de melhor ator, tal como Christian Bale, sendo que o protagonista de Golpada Americana é nomeado na categoria de melhor ator numa comédia. David O. Russell voltou a reunir os seus atores favoritos para o filme, que conta a história de dois vigaristas que são obrigados a trabalhar para o FBI na Nova Iorque dos anos 70. O biótico Mandela, Longo Caminho para a Liberdade, está nas listas para melhor banda sonora e canção original. Idris Elba está nomeado para melhor ator pela sua interpretação do líder da luta contra o Apartheid na África do Sul. E aí E aí Obrigado.